De fato, nós percebemos-nos e imediatamente chamamos a direção, tive o encontro com o senhor vice-decano para a área académica, que está aqui presente neste ato, quem informou-me o que se estava a passar. Há dificuldades com o próprio sistema, inclusive a queixa não é apenas dos estudantes, os docentes também, que até queixam-se de perda de, digamos, autoridade em relação à gestão das notas. Nós conversamos com a direção, na pessoa do vice-decano para a área académica, que eles estão a fazer os ajustes tecnológicos, é uma falha tecnológica, que não permite o docente lançar a tempo as notas a partir do domicílio, que foi a intenção de adesão a esse sistema, a essa dificuldade. E mesmo assim, nós aconselhamos o seguinte, que o estudante não seja prejudicado, eles sejam matriculados à medida em que vão verificando qual é a situação de cada um. Portanto, essa mensagem foi passada ao senhor vice-decano para a área académica da Faculdade de Ciências Sociais. Eu penso que este sinal que surge a partir da Faculdade de Ciências Sociais pode ser um sintoma daquilo que se passa na maioria das unidades orgânicas. Daí que nós apelamos à necessidade de investimento para a digitalização académica e, digamos, ao uso da tecnologia em relação à gestão das notas. Então, há necessidade deste esforço e que devemos, naturalmente, depois também fazer chegar aos órgãos onde for necessário, por causa dos investimentos em termos financeiros. Obrigado. 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 Obrigado.